Detetive do Povo Essa ponte foi colocada há alguns meses atrás na época da chuva Era uma ponte de madeira, não sei se vocês se lembram E que muita gente, um caminhão chegou a cair nessa ponte de madeira Aí nós reclamamos, os moradores reclamaram Nós viemos aqui, registramos tudo E a prefeitura veio e tirou a ponte de madeira e colocou umas manilhas O que tornou o serviço um pouco pior Porque com a chuva que veio na sequência Inundou todas as casas, teve casas de morador aqui perto Que perdeu sofá, geladeira, fogão, cachorro, periquito, papagaio Foi tudo na enxurrada Enfim, tiraram as manilhas e colocaram essa ponte de metal Que pareceu servir e resolver o caso Mas o problema é que a cabeceira da ponte não foi feita da forma adequada E com as imagens que vocês podem ver, se formou aqui um degrau E segundo informações, outro dia um camarada com um carro Novinho Veio aqui Pá, deu uma batida Quebrou o para-choque dianteiro do carro E quase cai, só não caiu por causa de uma pedra que tem aqui do lado Também colocada por moradores Os moradores indignados já e sem paciência com toda essa situação Resolveram colocar madeiras interditando uma parte da ponte E pedindo providências Nós vamos conversar com um desses moradores aqui Queria que o senhor chegasse até aqui O seu nome é? Meu nome é Pedro Pedro, você mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há 25 anos, desde a minha idade, né? E o negócio é esse sofrimento com essa ponte sempre? Não, a gente quer um serviço bem feito Porque se for para ficar desse jeito aí que vai mandar arrancar essa ponte é eu Porque não tem condição não, moço Aqui no setor que é muita criança Aqui, ó, a menina aqui quase caiu aqui Já machucou o pé Decidiu o carro aqui Você acompanha pra cá Vamos ficar aqui em cima da ponte aí Da ponte maldita Decidiu o carro aqui, passou aqui, ó Arrancou o para-choque do Polo aqui, zero, no Plá A gente tem condição não Já é muitos acontecimentos aqui E aí se não resolver o problema aí Nós mesmos vamos ter que mandar arrancar essa ponte aqui E interditar a rua É, interditar a rua Faz um serviço que preste Ou então nós vamos ter que mandar tirar aqui Porque o prefeito tá fazendo serviço mal feito Olha, ó, como é que Moço, não tem condição uma pessoa fazer um negócio desse daqui não, moço E olha que ainda nem começou a chover Entendeu? Tá no verão Quando começar a chover uma ponte dessa aqui Não tem condição não, ó Quando começar a chover vai tudo embora O moço aqui cai ponte aqui Essa lama que tá aqui em cima Que coloca a raçaria aqui, não sei pra quê E vai entrar tudo pra dentro das casas aí, ó Aqui que nós moramos aqui, não tem condição não Convém com o negócio desse aqui não Ô, tira, nós manda arrancar Ou foi um serviço bem feito Quem não tem condição não, aí, ó Olha, cabeceira O carro só não caiu ali Dentro desse dia caiu um carro aqui Nós temos prova Caiu um carro aqui O cara se machucou Caso ele ouvi Senão não escuta O carro aqui, ó Caiu aqui, ó Rachou lá, ó Tá vendo? Onde o carro bateu aqui Entrou aqui Caiu ali O carro caiu aqui Fora da ponte aqui E bateu lá naquela esquina ali Ele passou direto aqui, ó Que caiu Aí Isso Caiu aqui dentro O cara caiu aqui dentro E ontem, no domingo Ontem de ontem O cara do carro Vem fazer a manobra aqui Acho que perdeu o controle aqui E arrancou o para-choque do carro aqui Ele só não caiu aqui dentro Por causa da pedra lá, ó Porque senão ele tinha caído aqui dentro A gente tem condição não Convém com o negócio desse aqui não Aqui nós estamos quase no centro Da cidade Você está morando da paz Nesses bairros mais afastados não Aqui é quase no centro E convém com um trem desse daqui, ó E mesmo no bairro mais afastado A necessidade de ter a via toda Tanto sendo trafegada É, tem que ter uma ponte adequada Entendeu? Fazer um serviço bem feito Não adianta botar uma ponte Ah, porque é de ferro A ponte está boa Não, não tem isso não Tem que fazer o serviço bem feito As cabeceiras da ponte, ó Inclusive você pode até olhar Um flagrante nesse momento O carro vinha para passar O motorista viu que não tem condição Está fazendo o retorno Para dar a volta no outro quarteirão É, não tem condição não Convém com um negócio desse daqui não Queria umas providências aí, né Da prefeitura aí Vem fazer um serviço bem feito O lugar e a forma correta de fazer é essa Que se não reclamar Fica do jeito que está Fica do jeito que está E o detetive do povo Veio aqui até esse local Rua Chavante Esquina com Rua Lacilândia Entre as ruas Caiapó E a Rua Marabá Setor Morada da Paz Os moradores já estão indignados Estão com a paciência já no topo Com essa ponte A ponte da discórdia A eleição está chegando E os pessoal querem votos Mas como é que querem votos Que elegem esse povo aí Se o povo não está ajudando a gente Entendeu? Eles também tem que ajudar a gente Como é que a gente vai eleger Um pessoal desse jeito aí, moço Convive com um negócio desse aqui Quase no centro da cidade Deixa eu colocar uma ponte desse jeito aqui Não, a ponte é de ferro Vai falar que é a boa Mas não é boa aí, ó Como é que não está desse daqui, ó Não pode passar nada Pode ser a boa Mas se não for colocada da forma correta Não adianta nada Não adianta nada A ponte já estragou Essa ponte de ferro Que vem pra cá inteiro Olha o jeito que está aí, ó Toda desalinhada Olha o jeito que está aí Eu não tenho condição não Eles tem que fazer um serviço que preste O pessoal da prefeitura aí Ou então manda alguém Os vereadores A gente chama, chama vereador Nenhum vem aqui Na hora que chega na época da polícia Tudinho está aqui A gente tem condição não Votar pro pessoal desse jeito não Eu queria uma resposta aí de vocês aí Da prefeitura aí E aqui atender a gente também Tá aí Aqui é a voz do povo É a população falando Que é uma resposta Da gestão pública Cerca dessa ponte Eu, a mim Resta aqui É registrar Pra que você em casa Possa ver Que as condições realmente Estão deploráveis aqui Quebrou ali o pedacinho Da calçada do rapaz Já teve prejuízo de motoristas Enfim Se o pessoal fosse juntar Todo o prejuízo que já teve E cobrá-la do homem Tinha que vender uns boi Pra poder pagar Ah, feio Tinha que vender a fazenda aí Não dava não Tá certo Seria cômico Se não fosse trágico Essa situação Como dizia o nosso saudoso Haroldo Araújo Mas as imagens são De Tarley Soares A reportagem Sérgio Murilo Robão Detetive do Povo De olho E vamos aonde tem que ir, né? Pois é, aqui Eles tem que tirar aqui, ó Quando chover A água vai entrar aqui Essa lama Essa aqui é uma lama Que tá aqui Essa areia que tá aqui É uma lama Quando moer aqui Que começar a chover Olha aqui, ó A calçada ali Não tem condição não, ó Vai passar tudo pra lá Vai entrar pra dentro das casas E ir pra casar A mulher ali Que perdeu o sofá dela Perdeu tudo Perdeu o sofá, cachorro Papagaio, periquito Antes de começar a chuva Vim aqui Tirar esse negócio Que não tem condição Fazer uma onda Dessa aqui de barro É, porque quando tá chovendo Dizem que não faz Porque tá chovendo Agora aqui tá sol Que tá cedo Tem que fazer Esperou, esperou Fizeram um serviço mal feito Nós estamos reclamando de novo Se não for pra vir Fazer um serviço que preste Não adianta vir, não Deixa quieto Tirar essa ponte aqui Ou então vem aqui Tirar a ponte E deixa interditada a rua É melhor Do que fazer um serviço mal feito Porque quando começar a chover Esse barro que tá aqui em cima Vai entrar pra dentro das casas Manda eles virem aqui Tirar esse barro E interditar a ponte Aqueles não querem fazer Um serviço que preste E é isso Tá aí a palavra do morador Sr. Pedro É isso Detetive do Povo de Olho Detetive do Povo